Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém me deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém me deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor, ó, vem em mim orar Toque, 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 toque Bom dia, meus amores, tudo em paz por aí? Tudo joinha? Como estão todos? Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira Dia de alegria a todos Bom dia e o meu canto diz Que o dia de hoje seja bem feliz Vamos encerrar nossa semana de vídeo-aulas, não é verdade? Isso mesmo! Turminha, como foi essa semana para vocês? Me contem! Conseguiram acompanhar, estão assistindo as aulas Fazendo as atividades propostas, sim Tem criança que não está fazendo Mamãe, não está fazendo E aí a gente precisa acompanhar a aula, não é verdade? Pois é, então eu espero que, ó Coloquem em dias aí todas as atividades E as propostas que não foram feitas, tá certo? É muito importante a participação de vocês Combinado? Está todo mundo aí? Sim? Eba! As meninas estão aí? Cadê as meninas? E os meninos estão aí? Hum, muito bem Turma, hoje nós temos uma aula de religião Sim, e essa música que a gente cantou agora Ela é muito bonita, né? Pois é Hoje, na nossa aula de religião Vai ser uma história Hum, que história será essa? Vocês conhecem as palavras mágicas? Quais são as palavras mágicas? Obrigada, por favor, com licença Meninas falam muito obrigada Meninos falam muito obrigado Não é verdade? Hum, pois é Essa história chama as palavras mágicas Sabe quem escreveu esse livro? E as ilustrações Sabe quem escreveu esse livro? Foi Patrícia Sena E quem fez as ilustrações foi Emerson Pontes Olha só As palavras mágicas Ora, 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 ora É hora da história Encio, encio, encio Eu quero é silêncio Zip, zip, zá A boquinha vai fechar Joga a chave fora Jogaram a chave fora? Depois que joga a chave fora Não pode mais conversar Certo? É uma história da menina Clarice Que chama as palavras mágicas O que será que tem esse nome? Vamos descobrir Sim, é a história da Clarice E ela viveu uma aventura muito interessante E inesquecível Quando Clarice nasceu Olha só Ela tinha quatro irmãos Então ela era a mais nova da casa Ela era muito mimada Tudo o que ela pedia A mamãe, o papai e os irmãos Faziam para ela Então ela não sabia o que significava A palavra não Vocês ouvem da mamãe? Quando vocês estão fazendo alguma coisa de errado A mamãe fala Não, não pode Vocês já ouviram essa palavra? Hum? Pois é Ela não sabia o que significava Hum? E aí Certo dia Chegou o dia do aniversário de Clarice E aí Todo mundo foi ajudar A enfeitar a casa Para o aniversário dela Olha o tamanho do bolo que ela ganhou Um bolo cor-de-rosa Ela ganhou vários presentes Hum? Era a única forma que os amigos ficavam com ela Era na festa do aniversário dela Porque ela nunca dividia nada Ela não emprestava os seus brinquedos Hum? Hum? E aí ninguém queria mais brincar com ela Que pena, né? E aí E aí Quando acabou a festa A Clarice Estava muito cansada E foi dormir Pediu para o papai Cantar uma música para ela Ou contar uma história Para ela descansar E aí o papai cantou Dê um beijo de boa noite Ela abriu a boca Hum? Dê um bocejo E começa a pensar Imagine uma palavra mágica Como é mesmo a palavra mágica? Obrigada Pois é Ela imaginou essa palavra Uma coisa incrível aconteceu Sabe o quê? Ela encolheu 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 E desapareceu Olha só Cadê a Clarice? Desapareceu Para onde será que ela foi? Hum? E aí de repente A Clarice começou a espichar 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 E voltou ao seu tamanho normal Ela olhou ao redor E logo percebeu Que não estava no seu quarto Hum? Será que ela estava sonhando? Pois é Ela ficou admirada Ao ver uma flor estranha Muito estranha Mas bela Que flor linda Mas ela é estranha Puxa É linda demais Ela falou Obrigada Se for linda É porque A criação Me fez assim Hum? Estou maluca? Flores não falam? Calma Neste lugar Tudo é possível Hum? Que lugar é esse? A Clarice perguntou Este É o pedacinho Do seu coração Olha o coração De Clarice Clarice Olhou ao seu redor E não viu coisa alguma Seus olhos se perdiam Na distância escura E nada Nada Não há nada aqui Tem certeza Claro Não vejo coisa alguma Respondeu Clarice Mas nem sempre Os olhos veem tudo Ou nem tudo Que se vê é verdade Eu não entendi Pense Clarice Use o seu Coração Olha só a florzinha Falando para ela Usar o coração E ela não queria De jeito nenhum Sabe o que aconteceu? A flor se calou Não falou mais Clarice Percebeu que o brilho A sua volta Aumentou Ficou quietinha E refletiu assim Em toda a minha volta Aquela área brilhosa Mais perto de minha escuridão Por que? Eu sou a princesinha Disse a Clarice E calmamente A flor questiona Se não há luz No seu coração Como é que pode Ter luz perto de você? Hum Hum Já lhe disse Que aqui tudo é possível Clarice Gostaria Que você estivesse Aqui pertinho de mim Aqui Está escuro E não vejo Disse Clarice Chorando Ela começou a chorar E no mesmo instante A flor estava Coladinha em Clarice Que bom que você veio Não se zangou comigo Né? Sim Por que? Por isso eu me afastei As palavras grosseiras São destrutivas Quando algo desse tipo acontecer Você poderá usar a palavra Desculpe-me Disse a florzinha Eu estou arrependida Pelo que eu fiz com você Desculpe-me Falou a Clarice Hum Ela já aprendeu Duas palavras Mágicas Não é verdade? E Clarice Ficou tão feliz Tão feliz E assim elas conversaram Conversaram E se tornaram Amigas Olha só Elas conversando A Clarice Começou a abrir O seu coração E a escuridão E a escuridão que tinha Dentro dela Foi desaparecendo É lindo demais Como surgiu tudo isso Eu não estava aqui antes Aí a flor falou Para ela assim É claro que estava Clarice Você que não conseguia enxergar Porque você estava Fechada em si mesma Tudo isso estava onde? No seu coração Aí a Clarice falou assim Ai Esse é o dia mais feliz Da minha vida O que parecia estar Bem longe de mim Está aqui dentro Ai Dentro do coração Olha só Que linda Clarice Que história legal A Clarice A gente A gente A gente aprendeu Que Nós devemos ser Educados Na verdade Se eu peço alguma coisa Para a mamãe Para o papai Mamãe Por favor Pega para mim Obrigada mamãe Obrigada professora Obrigada amiguinho Com licença Bom dia Essas são As palavras Mágicas E aqui todo mundo Fala a palavra mágica Não é verdade? Todo mundo é muito Educado Que bom Pim pirilim Pim A história chegou Ao fim Essa história Entrou por uma porta E saiu por outra Quem quiser Que conte outra Meus amores Um ótimo final de semana Para vocês Fiquem com Deus Está certo? Um lindo dia E abençoado Para vocês Beijos Tchau